Bom dia, meu povo. Hoje é sábado, tá agora bem cedo. Vem ontem à noite que a gente foi comprar uns negócios ali no mercado. Eu vou mostrar pra vocês o que vocês gostam de ver, né? E eu comprei algumas coisas aqui pra casa, também algumas coisas aleatórias aqui que eu não vou ficar falando pra onde que é, porque se eles escutarem, eles não querem ver, eles nem viram, eles nem vão vir. Ai, gente, ontem lá na parte de roupinha pra criança tinha roupinha de 1 dólar. Aí eu comprei só pro James, que era o tamanho que tinha. Aí, tipo assim, são camisetinhas do 4 de julho que passou, do feriado, mas olha o que, só tem um negocinho aqui. E foi 1 dólar, normalmente o preço dela são, ó, 4,48. É bem baratinho também, mas 1 dólar, gente. Nem que seja pra poder ficar dentro de casa. E eu só peguei esses dois modelinhos, só duas, porque era só esse modelinho que tinha lá. E o James tem que comprar também, não precisa, nem precisa, mas é porque tava de promoção. Foi 1 dólar, roupinha pra bater mesmo. E aí, comprei, eu vou falar em português os nomes, que se eu falar num negócio, vocês vão brincar, ver. Eu vou até esconder pra ver que tem alguém vindo. Isso daqui, ó, é um... Aqui assim, olha pra cá. Isso daqui, ó, é um apontador. Vira um apontador. Precisa apontar lápis e tal, pra você levar pra... Negócio que eu não posso falar o nome, tá vendo? É um apontador e aqui nele é tipo de borracha, sabe? Bem bonitinho. E isso daqui foi... Ai, gente, não tá com os preços aqui. Bom, a gente tem uns preços, mas não tá aqui. Aí esse daqui é borracha. Olha a borrachinha, gente. Isso aqui não serve pra bosta nenhuma. A gente sabe, a gente já teve infância, gente. E eu amo o material escolar, a minha melhor parte. Mas assim, é óbvio que eu comprei pra ele, né? Eu comprei só pra um, gente, porque não faz sentido nem eu comprar pro James, porque o James tem três anos ainda. E, ó... Olha que bonitinho que é. É umas borrachinhas, sabe? Aí eu comprei também essas canetinhas aqui, ó. Porque esses daqui já ficam na lista de materiais que eu preciso comprar, tá? Aí não precisava ser assim, mas eu comprei. Aí tem essas canetinhas aqui que eu comprei elas, porque elas são boas, porque elas são laváveis. Então provavelmente você riscar em algum lugar que não pode. Você consegue tirar. E aqui vem em 20 unidades. Era pra ter o preço, gente, mas não tá aqui, não. Mas não foi calmo, não. Ah, esse aqui é macarrão? Macarrão com queijo? Que ele gosta. Aí comprei aqui, por causa do bolo de hoje. Comprei esse daqui lá no Walmart, tá? Que são umas perolazinhas. Acho que foi 5 dólares isso daqui. Pó real, que acabou. Forminha pra cupcake, também que acabou. Comprei esse pó aqui, porque eu precisava com o pó dourado pra decorar o bolo hoje. Só que não tinha. E aí eu achei esse daqui lá. Vamos ver se é. Porque eu tenho um pouquinho ali. Depois eu vou colocar esse daqui por baixo e vou fazer um mais forte por cima. Tá vendo? Eu achei esse daqui. Aí eu comprei cuequinha pras crianças. Aliás, protei isso, porque agora eu vou tirar ele da fralda. E uma outra loja. Eu comprei esse marcadorzinho aqui. Que graça, né, gente? É mais pra fazer pão pras crianças. Ah, mas é um pão pequenininho, minúsculo. Vai ser, gente. Mas é porque eles gostam, tá? E aí também a gente usa pra confeitaria também, se precisar. Mas eu comprei mais com o intuito de fazer o lanchinho pras crianças mesmo. E... Ah, tá. E também foi esse daqui, ó. Que são umas perolazinhas também. Tá vendo? Só que ela tem compridinha. E tem alguns tamanhos diferentes. Tá vendo? De bolinhas. O blogueiro de vocês sabe nem focar o negócio. Deixa eu tentar focar. Pera aí. Agora questão de honra, gente. Aí, rapaz. Aí esse que eu comprei. Aí esses dois daqui. Esse aqui deu 7 dólares, eu acho. E essas outras coisas eu acho que deu 30 e poucos dólares, eu acho. Não me lembro agora de cabeça que eu joguei a notinha fã. Mas eu vou guardar, porque eu tô atrás do meu de ano. E se ele ver, lasco. Mas aí agora eu vou tomar no café pra gente começar a decorar o nosso bolinho. Então, bora pra mais uma decoração de bolo aqui com vocês. Que vocês gostam só um pouquinho, graças a Deus. E aí, gente. Esse bolinho, ele é de 25 centímetros. Massa branca. E recheio de ninho com abacaxi. Vocês sabem que eu sempre monto os meus bolos no acetato, tá? Não é a regra, tá? Vocês podem montar na forma também. Mas eu preciso. Eu preciso, não. Eu prefiro. Porque eu acho que seja um pouco mais fácil. Mas não tem regra, tá, gente? A confeitaria é só você achar o jeito que você se adequa melhor. E aí, também, outra coisa que eu não faço é a pré-camada nos meus bolos. Se vocês quiserem fazer, vocês podem? Podem fazer, gente. Com certeza. Mas pra mim, eu não vejo necessidade, tá? Sujei minha mão um pouquinho, mas sem problema, não. E aí, eu acho que já falei pra vocês que é de 25 centímetros, né? E esse bolinho, ele é um pouco mais simples. Só que aí, a gente vai testar aquele pó dourado. Vocês vão ver o que vai acontecer, gente. Não ficou muito legal, mas... Né? A gente é confeiteiro e brasileiro. A gente não desiste nunca. Chega de perrengue, gente. Não aguenta mais passar perrengue com esses bolos. E aí, eu já vim colocando todo o meu chantillyzinho mais uniforme possível. Pra na hora de espatular ficar bem mais fácil, tá? Mas vocês vão ver que as minhas esquinas não ficaram legais. Depois eu fiz um jeitinho que sempre fica melhor. Gente, vocês também me falaram pra poder usar essa parte roxinha da espátula pra trás. E, gente, do outro lado é a mesma coisa. Ela também tem esse negócio. Eu preciso achar uma melhor pra mim, tá? Que eu me adequo melhor. E aí, eu até tentei pegar essa daí pra ver se funcionava, gente. Mas não consigo. Com essa bolinha na ponta, não me ajuda muito, não. Como as minhas esquinas não ficaram legais, eu venho com um pouquinho de chantilly. Tá vendo? Pra fora do bolo mesmo. Como se estivesse amassando o bolo pra baixo. Mas é porque aí, quando a gente for subir esse chantilly, ele vai subir retinho. Vocês vão ver o que eu tô querendo dizer. Tá vendo que parece que criou uma barriguinha no bolo? Mas aí, quando você vai fazendo a espátula, já desisti daquela ali, gente. Não tem jeito, não. Quando você vai fazendo a sua espatulagem, ele sobe. E aí, você consegue tirar as quininhas. Tá vendo? Ficou bem melhor. Gente, é prática, tá? Vocês vão fazendo aí. Acaba que vocês vão achando o jeito melhor. E aí, eu já vim tirando as minhas quininhas pra ficar um pouquinho mais lisinho. E vocês podem ver que tá um pouquinho poroso. E tinha uma bolinha em cima. Eu tirei. Vocês podem ver, gente, que meu chantilly tá um pouquinho poroso. O que eu faço agora? Eu molho a minha espátula. Deixo ela molhadinha na água quente. E olha como sai tudo. E vai saindo todas as nossas bolinhas. E aí, eu acho que fica bem mais fácil pra poder espatular depois. E aí, gente, aqui no meu caso, esse é um bolo simples, tá? Mas a gente tinha um trabalhinho de... É como se fosse um dourado na parte de cima. E algumas bolinhas também que foi a que a gente comprou, tá? Mas aí vocês vão ver como que eu vou fazer. Vim tirando tudo, bem bonitinho. Essa semana agora, gente, eu quase não tenho encomenda de bolo. Mas eu tô gravando tudo pra vocês, tá? Tô saltando o vídeo dia sim, dia não. Então valorizem a cor verdeira de vocês aqui, tá? A gente já testa esse pozinho. E, gente, olha a situação que ficou. Primeira coisa é que ele não pigmenta. E segunda coisa é que ele escorre. Olha pra vocês verem. Vendo como ele tava escorrendo bastante? Então ele não pigmentou. Por que você continuou usando? Porque eu acabei que fiz um fundinho com ele, sabe? Porque esse que tá escorrendo não escorreu até embaixo. Então o que eu fiz? Eu peguei meu pozinho de decoração dourado, como sempre. Coloquei aí. Coloquei também a minha cachaça. Aqui no caso eu tô usando aquela da Pitu mesmo. Que você encontra em qualquer liquor store aqui nos Estados Unidos. Gente, qualquer lugar aqui tem dessa cachaça. E um segredinho. Não coloca muita cachaça. Que se você coloca muito, ele fica muito diluído. E aí não fica pigmentado. Você borrifa, borrifa, borrifa e não muda nada. E olha a diferença. Aqui no caso eu tô colocando com o caninho dentro, tá bom? Eu não tirei o caninho. A gente só tira pra usar com glitter. E olha pra vocês verem a diferença, tá vendo? E aí é bom que... Pelo menos aquele negócio foi bom pra poder fazer um fundinho. Porque aí eu não precisei usar tanto do meu pó. Mas foi bom que ele tampou totalmente a parte que escorreu. Nem dá pra vocês verem aí mais aonde que foi que escorreu. Porque sumiu tudo. E aí eu vim colocando do jeito que eu achei melhor. Aqui no meu caso, a minha cliente só queria na parte de cima mesmo, tá? Não queria muito na frente. Então foi isso que eu fiz. Não queria muito embaixo. Tô aqui limpando esse bolo, gente. E vocês querem a boa ou a má notícia? Porque a boa é que agora pode só finalizar, né? Colocar as pérolazinhas, o topezinho aqui na frente, que é só o nome. É um bolo bem simples. Ou vocês querem a má notícia porque esse bolo era pra ser de 20 centímetros, né? Mas aí de última hora minha cliente mudou pra 25 centímetros. E aí, a bonita aqui não lembrou de comprar a caixa de 25 centímetros. Comprei só o prato, gente. Como que eu vou entregar esse bolo sem caixa, em nome de Jesus? Meu marido não tá em casa. Não tem o cabelo de caixa. E aí, gente? O que vamos fazer agora? Porque agora eu tô terminando o bolo. A minha cliente vai buscar bem mais tarde. Se eu tá a loja lá que eu compro minhas caixas, ela fechou cedo. Então, lascou. Mas deixa eu ver o que eu faço, tá? Por enquanto também... Então, eu vou buscar 5 horas, eu vou tentar dar um... Mas, por enquanto, vamos finalizar o bolo, né? Agora a gente vai colocar as pérolas. E eu vou deixar pra marrar pra vocês, gente, porque senão fica muito grande o bolo inteiro. Acabou 60 minutos só de derrotação de bolo. E vocês viram que aquele pó pra lá não presta, né? Aquele... Esse spray não é compra. E esse daí é o auge, não é o auge, hein? A gente vai só pegar as pérolas. Mas não se preocupe que vamos dar um jeito na caixa, tá? Não se preocupem. E aí, eu vim colocando o meu topper, tá? E aí, como recortou, aí ficou algumas partes separadinhas, mas não tem problema. Aí, pra colocar o pinguinho no i, eu sempre gosto de pegar uma pinçazinha pra evitar o máximo de encostar no nosso bolo pra não poder ficar furadinho, sabe? Machucadinho. E aí, agora eu vim colocando as pérolas. Gente, eu não coloquei. Eu fui jogando elas assim. Porque iriam ser muitas pétalas. Muitas pétalas. Muitas pérolas. E também não tinham padrão. Então, não tinha problema se caírem aleatórias. Porque era esse, realmente, que era o intuito do bolo. Então, eu não coloquei uma por uma. E aí, agora eu vim... Eu tinha que separar essas aí douradas. Porque, além de ter vários tamanhos... Gente, que sono é esse? Além de ter vários tamanhos, também tinha aqueles que parecem com granulado normal. Aqueles compridinhos. E eu só queria as bolinhas, tá? E eu fui separando. Fui olhando direitinho. Aí, essas perolazinhas, as douradinhas, eu vim colocando uma por uma, tá? Porque eu não queria que ficassem muito juntinhas. Porque eu queria que elas realmente dessem um destaque. Botei o bolo aqui na geladeira. Nem tirei foto, nem nada. Esqueci. Coloquei ele aqui na geladeira. Porque eu não peguei a caixa ainda. Mas dá pra vocês verem. Ele ficou assim. Ficou bem bonitinho, tá? A cliente não queria muitas perolazinhas em cima. Mas nem ela me ter colocado. Mas tudo bem. E aí, ficou aqui. Aqui também tá o... Ainda um pedido que falta. Ainda só sobrou quatro slices. Aí, quando eu for tirar foto, quando eu conseguir a caixa. Se eu conseguir, eu mostro pra vocês direitos. Eu nem tirei foto ainda. Agora são dez e pouquinha da manhã, tá? Já terminei o bolo. Só falta eu comprar a caixa. Minha criada mora aqui perto de casa. Ela tá em casa hoje. Ela vai trazer o carro aqui. Pra eu poder ir lá comprar rapidinho. Mas ela tá com as crianças. Já cinco minutinhos. E aí, seguinte. Eu ia mostrar pra vocês os materiais das crianças que eu não comprei. Que eu comprei e não mostrei pra vocês em todo dia. Rapidinho. Só porque eu gosto de mostrar. Pra ficar gravado aqui no canal. Ó, compramos a mochilinha dele, tá? Vai ser ele que escolheu os materiais, tá, gente? Dinossauro. Tem até um pop-it aqui. Uma mochilinha normal, gente. Sabe uma coisa que eu percebi? Que as mochilas daqui são muito grandes pros tamanhos das crianças. Assim, isso que serve em mim, mas tudo bem. Aí vai ser essa mochilinha. Aí, compramos também a lancheira. Porque tem que ter a lancheira e a marmitinha de dentro, né? A lancheira tá aqui. Fora isso, porque as vezes eu adoro colocar coisa aqui dentro. Tá vendo a lancheirinha? Aí essa lancheirinha aqui, ó. Eu comprei duas. Porque você sabe por quê, né, gente? Tem outra criança. E eu não comprei o material inteiro, porque obviamente eu não iria usar, né? Aqui a lancheira vem aqui. Eu tenho um bolso aqui. Tem um lugarzinho de botar aqui. Tá vendo aqui? Aí tem um outro bolsinho aqui. Um dinossaurozinho bem bonitinho. Tem lugar de botar a garrafinha de água. E aqui eu comprei a marmitinha dele. Que é assim. Já vi várias blogueirinhas no TikTok usando essa marca de Bantigol. Bantigol. Só que, na verdade, é uma outra. Só que eu comprei essa daqui porque eu achei mais moderninha. É nova, sabe? É um modelinho novo. Aí aqui ela é bedourada aqui. Ela abre aqui. Aí ela aqui tem um plástico. Depois eu vou tirar isso daqui. E aqui tem as divisórias, tá vendo? E eu posso... Opa! Aí eu posso tirar aqui, diminuir, aumentar. Achei ela bem bonitinha, tá? Se eu conseguir se colocar aqui no lugar. Aí aqui. Bem bonitinha. Bem simplesinha também. Porque aqui tem que mandar nessa lancheirinha, essa daqui por dentro e essa daqui por fora. Aí aqui fechou, bonitinho, maravilhoso. Gente, quem que não ama a parte de material escolar de verdade? Eu sou apaixonada nessa parte. Aí foi essas duas. Aí também comprei as garrafinhas porque precisa ter. Comprei duas também, lógico. Aqui ó. Aí é de copinho aqui. Gente, a mochila foi 22 dólares. A lancheira de dentro foi 35. As mochilinhas de fora foi... Se eu não me engano, acho que foi 18. Dessa daqui. Cada copo desse daqui foi 22. Cada copinho desse. E aí também comprei. Eu queria uma mais bonitinha. Porém não achei no dia. Então foi essa mesmo. Que é uma mochila... É... Pra colocar os lápis, sabe? Vou até colocar as coisinhas que eu comprei. Olha o que eu trouxe pra cá. Eu não sei onde eu botei. Ah, tá aqui no chão. Tá vendo? Eu vou colocar aqui dentro. Aqui no caso eles pediram cola bastão. Que eu já comprei. Cola normal também. Que eu vou passando, gente. Eu vou achando. Eu vou comprando. Aí também comprei uma caixinha de lápis de cor. E uma caixa de Crayola também. Que é o... O Gigi Cera. Que vem em 64. E por enquanto, gente. Comprei isso. Com o material das minhas crianças. Mas não é qualquer coisa. E eu também comprei os tênis aquele dia, né? Mas tá ali guardado. Eu não vou abrir as borrachas. Não tenho certeza que vai sujar. Eu vou abrir só o... Apontador. Que é bom que vocês conseguem ver direito também. Gente, e eu amo. Tá? Coisinha pra menino também. Eu acho linda. Pras meninas é óbvio que tem mais frufru. Mas eu amo esse tema de dinossauro. Baby shark. Essas coisas. Eu amo, gente. E os meninos também amam. Pra vocês contarem o apontador. Aqui, ó. Peraí como se esse aqui é de borracha. Tá vendo? É tipo uma borrachinha. Tipo uma borracha. Aí aqui atrás é o apontadorzinho. Tá vendo? Aí você coloca aqui. Vou baixar aqui na mochilinha dele. Ele nem viu ainda. E ele mexe todos os dias nisso daqui. Quando ele vê, vai ficar louco. Eu tinha comprado mais as canetinhas. Vou baixar na mochila dele também. E ainda falta comprar algumas coisas. Depois eu vou pegar a lista. Porque na lista de materiais que eu falo lá, tem muito... Como se fala? Como se fala, gente? Os materiais básicos. Aqui é mais a coisa pra... Tipo, tem que ter lencinho. Lencinho, tipo... Meu Deus. Como é que chama o nome? Gente, esqueci. Lenço... Gente. Lenço em desinfetante. Pra limpar as coisas. Sabe? Aí vou deixar aqui tudo bem na mochilinha dele. Porque senão daqui a pouco eu vou ficar. Porque eu vou enxergar as coisas dele. Vou deixar o copinho dele também. Aí pro James eu só comprei a lancheirinha de fora e o copinho também. Que tá aqui. Gente, todo dia tem que levar essa aqui. Olha o peso dessa mochila. Vocês não estão entendendo, não. Olha aqui pra vocês terem ideia. E todo dia tem que levar essa daqui. E essa daqui ainda. Tarde, meu filho. Mas aqui é assim mesmo, gente. As crianças aqui, se você vem pra escola, dá até dó. Os meninos estão com as coisas assim, né? Tá? É, não é mochila. Mas fazer o que tem que levar. Vou deixar aqui tudo guardado o meu covid. Porque eu falei pra eles. Só pode começar a usar. Pode começar a escola. Porque senão, gente. Daqui a três semanas não tem mais nada ali. E as aulas começam dia 28 de agosto. E eu comprei pra vocês. Eu comprei as cuequinhas, né? Deixa eu abrir as cuequinhas aqui. Essas cuequinhas aqui, eu acho que foi nove e pouco. Vem seis cuequinhas. Eu comprei o tamanhozinho maior, gente. Porque o James não gosta de nada pegando ele. Então, dependendo, serve pra ele e pro novo. Ah, não acredito. Ai, gente. O que mata que é esse daqui. Eu não reparei. Não é cueca box. Tá vendo? É cuequinha sim. E eu gosto que os meninos usam... Eu gosto que os meninos usam cueca box, gente. Ai, ai, ai. Fazer o que? Ele vai usar? Lógico que vai. Mas era pra ser cuequinha box. Sabe? Tudo bem. Tudo bem. Depois eu presto mais atenção. Porque foi minha mesmo. E aqui vem seis cuequinhas. Eu vou tirar pra poder lavar. E agora, gente. Como são dez e pouca da manhã ainda. Eu já terminei tudo. Já limpei minha casa, gente. Já limpei tudo. Lavei vasilha. Já guardei. Já sequei. Porque, assim, você sabe que eu gosto de levantar cedo. Pra arrumar minhas coisas cedo. E aí, o que que vamos fazer? Aí eu vou lá comprar minha caixa agora. Depois eu mostro pra vocês. De parar esse vídeo aqui. Já tem seis mil cubos. E vocês aqui. E vocês aí também. Nós tudo tá tudo natal, né? Gente, eu adoro ver vídeo de confeitaria. Quando eu tô lavando vasilha. Vocês é assim também. Eu amo. Aí as cuequinhas é tudo. Não tem nem muito dado. Esse aqui é tipo... Não tem um dinossauro aqui. Mas não é de tema não. É só cuequinha normal. Simples mesmo. Agora eu vou tomar um banho. Lavar aí nas crianças. Lavar meu cabelo. E depois eu queria fazer alguma coisa no meu cabelo. Vamos ver ainda, né? Mas deixa eu tirar essas coisas aqui pra lavar. Tirar essas roupinhas pra lavar também. E depois eu mostro pra vocês. Lindo. Leva, não é? Eu vou andar? Vem cá. Tá me arrumando agora. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu preciso que eu tô cozinha, né? Para. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. O que é o que é que é esse? Dami! Dami! Hup, hup! Hup! Ai! Ah, tá bem-te! Ah! 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 Agora que eu já fiz a escova das crianças, vamos ver se eles deixam eu fazer um... Só uns cachinhos aqui no meu cabelo. Só que... Eu não sei onde tá as minhas piranhas, gente. Não sei onde tá. Agora vai apagar que tem um espelho, tá? Não sei onde tá. Meu negócio de barrar o cabelo. Então vai ser do jeito que dá. O babyliss tá aqui já pegando fogo. Por que que eu tô fazendo isso? Vou colocar ali, tá? Só pra deixar bem claro que não tem um lugarzinho. E assim, quando eu faço lá de cá, eu faço pra fora aqui. E quando eu faço pra lá de lá, eu faço pra fora do outro lado, entendeu? Pois eu não vou fazer muito em cima. Vou fazer só nas pontas do meio. Ai, já queimei o dedo. Começando bem. Vou fazer assim. Não quero... Quando depois terminar eu vou desmanchar os cachos, tá? Eu lavei ele agora. Daí só hidratar sozinho rapidinho mesmo. Deixa eu esquentar, gente. Um monte de medicina, babyliss, que é o cabelo todo. Tá bom, né, gente? Tão bonitinho. Tá? Fazer isso com o cabelo todo. Não vou me falar mexe menor. Eu vou falar de um montinho em montinho, tá? Não tem muito cabelo não. Então é um minuto fácil daqui. Mas eu não vou deixar vocês verem um... Ixi, xixi. Senão vocês vão ficar aqui uma beca. Vocês entenderam, né? É só pra fazer um... Se eu tivesse negócio pra prender o cabelo, ia ser trinta vezes mais fácil. Saca como não tem? Vai ser mesmo. Só da pontinha pra baixo e sempre pro lado de fora do cabelo. Então, no caso, pra cá. Terminei um lado aqui só pra vocês verem, ó. O lado liso, que eu não gosto. Não gosto do meu cabelo liso. E o lado cacheadinho. Acho tão bonitinho de cabelo cacheadinho. Mas eu vou desmanchar esses cachos, tá? Só pra vocês verem, eu faço até na franja aqui, ó. Aí sempre eu faço pro lado de cá. E o lado de cá eu vou fazer virada pra cá, no caso. Mas agora do outro lado eu mostro pra vocês. Gente, que favorinha que fique. Eu amo. Cachinhos prontinhos. Olha como ficou bem cacheadinho, né? Mas assim, pra mim é ruim, gente. Muito cacheados. Tá vendo qual são? Vocês sabem que eu tô cheia ganhada de trás. Deve estar marcado aqui em meio. Agora a gente vai fazer o quê? Desmanchar. Como? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tá passando... Precisa de um reparador de pontas? Qualquer olhinho que vocês tiverem, ó. Reparador de pontas. Vou usar esse daqui. Hair... Hairtage... Sei não, gente. Porque eu coloco um pouco mais, mas eu coloco só um pouquinho. Mas eu vou colocar mais. Porque eu faço protetor térmico. E eu não gosto muito da textura do produto. Deixa um pouquinho mais seco, sabe? Cabelo, eu não gosto. Aí eu só venho aqui, ó. Devagar, tá? Sem muita ignorância. Você vai só puxando os caixinhos pra baixo. Só pra ele ficar como se fosse umas ondinhas, sabe? Pode fazer diferença. Tá vendo a diferença desse? Pra esse que ficou mais cachadinho. Aí vocês aí viram pra mim e falam, mudou nada. Realmente você vai puxando pra baixo, tá? Só um pouquinho aqui em cima também. Não passa muito a raiz. Porque é de ponta, então não vai passar na raiz, ó. Fica bem bonitinho, ó. Fica mais bonitinho. Esse eu não gosto muito marcado, não. Tá vendo aí? O daqui eu puxo pra cá. E o daqui eu puxo pra cá. O daqui não ficou muito bem marcadinho, não. Vai entender? Agora... Agora eu vou testar uns cílios que eu comprei. É... É como se fosse o fio a fio que eu sempre faço. Só que porém ele é mais em tochinhas. O que vocês acharam, gente? Ficou ruim? Tô achando estranho. Ficou bom. Vou testar uns cílios em tochinhas. Eu vou te mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar ali e tirar esse negócio da minha mão. Tá cheio de óleo, pera aí. Que eu não tô achando o carregador do ventiladorzinho pra ir secando. Vou ver se eu acho. Só pra vocês verem rapidinho. Esse aqui não é de fora, gente. É só porque eu... Eu coloco a cola na tampinha. Aqui tem esse negocinho aqui, ó. A coisa que tá meio embaçada. Hum! Aqui, ó. É esses cílios aqui, ó. Tirem o tamanho 10 ao 16mm. Normalmente o meu maior é o 14mm. Ó. Tá vendo? Eles vêm em tochinhas. Ah, pra vocês verem, gente. Ah, só que eu preciso do ventiladorzinho. Só que ele tá descarregado. Eu vou colocar pra carregar. Se eu não seguir essa tomada, dá pra colocar ele aqui. Pera aí que eu vou resolver. Vou fazer sem medo. Daí eu comecei a fazer aqui, ó. Não tem ventilador. Então eu vou usar esse daqui pra poder secar o negócio. Antes de qualquer coisa, não façam isso em casa. Por favor, não façam. Não façam isso em casa. Mas vocês me pedem muito pra poder ver. Não vou ensinar direitinho porque eu não quero que vocês façam isso em casa, gente. Por favor. Eu sei que não pode. Tá? Mas eu faço. Gente, o que tem de... Vocês sabem o que aqui tudo eles fazem em casa? As gringas fazem tudo em casa, gente. Eles vão pra salão de beleza. Vocês tem ideia? Aqui tem massinha pra você colocar no dente quando o seu dente tá doente. Agora vou no mercado pra vocês verem. É um... Tipo uma massinha que você mesmo arruma o seu dente, gente. Você mesmo arruma. Lógico que é temporário, mas... Vamos começar aqui. Eu coloquei já três aqui por fora. Número 14, tá? Vou pegar mais um aqui e vou mostrar pra vocês como que é. Ele é assim, ó. Tá vendo? É um com vários cabelinhos. O que que eu faço? Eu sempre pego essa pinça assim pra segurar aqui, ó. Assim, tá vendo? Normalmente eu sempre isolo meu olho de baixo pra... É... Isolo os cabelinhos aqui. Eu coloco aquele negocinho aqui. Só que hoje eu não tenho. Então vai sem mesmo. Minha corinha tá aqui. Você só encosta. Noi, James. Filho, desce, por favor. Ei, desce do vaso aí. Não pode. Vou olhar pra cá porque eu preciso ver. Mas, ó. Eu coloquei um pinguinho de tinta. E você não pode encostar aqui na raiz. Você tem que colocar pelo menos um milimetrozinho longe da raiz do seu olho. Deixa eu colocar aqui. Quando chega assim, olha bem pertinho. Não, eu coloco tudo torto. Um milímetro. Opa. Um milímetro da raiz, tá? Um milímetro. Um milímetro, um milímetro mesmo. Porque não pode encostar no... Aqui no olho. Porque senão vai arder o seu olho. E também porque senão impede o crescimento dos seus outros cílios, tá? Então aqui, ó. Eu já pus quatro. Olha como que já muda. E também que a cola não arde, tá? Vou secar meu olho aqui um pouquinho. Ela não arde, gente. Não arde. É que eu tô demorando pra fazer. Se fosse pra fazer de uma... Se eu tivesse com meu ventiladorzinho, eu encaixo meu ventiladorzinho. Eu deixo ele ligado o tempo todo. E é um minuto que eu faço aqui, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tentar mostrar de pertinho, que eu acho que não dá pra mostrar de perto. Ó. Dá pra vocês verem, gente. Ó. Os quatro aqui, ó. Fica bem certinho. Não tá colado na base dos cílios, tá? E ó. Já muda tudo. Botei só quatro por enquanto. E é bem rapidinho. Aí agora eu vou pular pro número doze. Que já tá indo pro meio, tá vendo? No final pra cá eu coloco quatorze. E agora eu vou pegar o número doze. Que aqui tem vários numerozinhos, tá? Esse aqui eu comprei na... Naxinho, eu acho. Aí eu coloquei quatro número doze. Quatro número quatorze. Agora vamos pro número doze. Cadê a bolinha? Tá aqui. Vou olhar aqui que você sabe, né? É só pra fazer um... Não sei se você tá fazendo aqui quando eu tô colocando. É só pra dar um degradêzinho pra não ficar tudo muito grande. Só pra mostrar pra vocês, ó. O antes e o depois. Por favor, gente. Não faz isso. Se você for criança e estiver vendo esse vídeo, não faz isso. Tá? Só porque vocês pedem muito pra poder ver. Eu tô mostrando pra vocês. Se tiver alguma lash design aqui vendo, por favor, gente. Só pula essa parte. Pula, tá? Por favor. Só pra vocês o antes e o depois. Vou indicar que agora tá ardendo. Porque eu fui colocar o último e enfiei o dedo em meu olho. Mas ó. A diferença. Desse. Bem de pertinho assim. Sem cílios. Com cílios. Com cílios. Achei que fosse ficar bem... Achei que fosse ficar bem... Como é que fala? Muito... Volumoso. Sabe? Mas ó. Não ficou muito volumoso. Já pintei pra ficar bonitinho. Achei que tem um cabelinho tão estressado aqui. Ó. Ai, que isso. Eu fiz cu... Não, gente. Não fiz nada. Só fiz cagada mesmo até eu conseguir aprender. Recomendo vocês fazerem isso em casa. Pelo amor de Deus. Não faz isso, tá? Eu só vou mostrar pra vocês. rapidinho. É rapidinho, meu filho. Viu? Falta fazer o quê? A sobrancelha e o bigode. Mas ó. Oxi. Nem precisa saber. Tá. Gente, eu acho que dá super diferença. Meu marido fala quando coloca, quando coloca e nem percebe. Mas eu acho que dá muita diferença. Ele prefere sim. Vou terminar o outro olho e volto com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o glow up da... Olha aqui agora como agora eu não gosto do meu cabelo assim. Olha como ele já tá bem... Deixa eu terminar de bater esse negócio no olho, gente. Senão daqui a pouco da preguiça eu não termino. Ah, é outra coisa. Foi bem rapidinho, tá? Foi 4 de 14mm no final e 3 de 12mm aqui no começo. Só isso. Eu não botei aqui muito no cantinho aqui. Porque me incomoda bastante, sabe? Que a bateria eu não gosto. E aqui eu tenho até o tamanho 8mm, que é bem pequenininho. Mas eu não vou colocar não porque eu realmente não gosto. Eu faço só até assim. Pra mim já tá uma princesa. Deixa eu terminar agora e depois eu volto. Vem. Tô sacando o último aqui da mesma coisa. Eu coloquei 4mm aqui, 4mm aqui no final. No tamanho 14mm. 12mm aqui, 12mm aqui. Gente... Eu fui colocar um. Aí na hora que eu fechei o olho, ele colou um debaixo. Aí eu fui puxar aqui devagarzinho, sabe? Eu sempre seguro assim, ó. Quando gruda, aí eu vou puxar devagarzinho e foi e soltou. Não grudou, senão só deu uma grudadinha. Mas soltou já. Rapidinho. Agora eu vou tirar meu busto e... Não vou mexer na sobrancelha que eu não sei mexer. Eu nem vi. Eu só vou tirar meu busto mesmo. O cabelinho agora ficou bom, ó. Tá vendo? Ficou só umas ondinhas. Bem princesa pra poder ficar em casa e fazer nada. Finalizando mais o vídeo aqui com vocês no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sim, gente. Essa agora é a carinha que eu vou oferecer pra vocês de óculos mesmo, tá? Não tô nessa situação aqui porque eu tô fazendo a faxina aqui em casa, tá? Tô bem barbizinha até, né? Tô bem barbizinha hoje. Nem tinha percebido. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Foi um vlogão pra vocês. Teve muita coisa. Teve decoração de bolo. Também algumas coisas que eu fiz. Algumas coisas que vocês sempre querem que eu mostre aqui pra vocês, né? Então foi esse vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos assim também, misturando a confeitaria com o dia a dia, comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais pra vocês, tá bom? Vocês precisam deixar like. Se vocês deixarem like, eu entendo que vocês gostaram. Agora se vocês não deixarem like, não tem como eu adivinhar que vocês estão gostando, tá bom? E a palavrinha chave do vídeo de hoje vai ser material escolar. Porque sim, porque sim, porque sim. Então comenta aqui embaixo pra mim, material escolar. Se você viu o vídeo aqui até agora. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vou hidratar.